Ela quer almoçar na Torre Eiffel, quer conhecer as Maldivas. Sabe qual o problema? Ela não faz ideia de qual vai ser o preço disso. Faz o seguinte, pesquisa aí no Google depois o que algumas mulheres, infelizmente, o que elas passam aí para ir para Dubai, tá ligado? Mano, vocês não estão ligados no que os caras querem ver lá, tá ligado? É uma parada, mano, assim, de... nem falo aqui, tá ligado? Ó, respeito a moça nos comentários aqui, hein? Vamos debater os argumentos, mas com respeito, hein? Nossa, mas por que você não sai com um homem pobre? Você tem preconceito? Você não gosta de pobre? Gente, para o homem me conquistar, ele precisa me impressionar. E nada que o pobre vai fazer vai me impressionar. Eu fui pobre a vida inteira, eu já conheço a rotina do pobre, eu já sei todos os truques. Ai, vamos no McDonald's para eu fingir que esqueci a carteira? Não vai me impressionar. Vamos no churrasco da minha família para eu te apresentar para todo mundo, fingir que você é especial e te levar para a cama? Não vai me impressionar. Eu não quero ser uma das 15 que conheceu sua mãe fingindo que chama ela de sogra. Eu quero conhecer Maldivas. Quero almoçar na Torre Eiffel. Uma Havaiana com prego não vai conseguir completar essa missão. Mano, sabe o que eu fico impressionado? Eu fico perplexo, meus queridos. Como que hoje, quando as mulheres, né, têm todas as oportunidades do mundo... Tipo assim, mano, sério, olha só, na boa, deixa eu entender uma parada aqui. Se você fosse uma mulher nesse momento, o que você ia achar melhor? Você ter a sua carreira, você fazer a sua grana, você colher os frutos do seu trabalho, ou você achar melhor, brother, você ficar fazendo essas paradas aí na internet, mano, de que vou, quero me aproveitar de homem, tá ligado? Quero ganhar dinheiro fácil em cima de homem. Até porque, até porque a gente sabe que essas chulianas aí que ficam tirando essas ondas aí de que... Ó, se liga, tem mulher que consegue esse tipo de parada aí, almoçar em... Que ela falou, almoçar na Torre Eiffel, né? Ela nem sabe se na Torre Eiffel tem restaurante, se serve almoço, nem sabe. Pra ver como o nível cultural é baixo já, nem sei se serve almoço lá, mas enfim. É, ela quer almoçar na Torre Eiffel, quer conhecer as Maldivas. Sabe qual o problema? O problema é o seguinte, ela não faz ideia de qual vai ser o preço disso. Vocês já ouviram falar? Faz o seguinte, ó, pesquisa vocês aí depois na... Pesquisa aí no Google depois o que que algumas aí mulheres, né, infelizmente, o que que elas passam aí pra ir pra Dubai, tá ligado? E, mano, tem aqueles caras lá, aqueles brothers lá, aqueles sheik lá das Arábia, né? Os caras, mano, o cara não é rico, o cara é multimilionário, né, bilionário, sei lá. Aqueles camaradas lá no Oriente, mano, no Oriente Médio, os caras, mano, com muita grana, tá ligado? Com muita grana. Esses caras, eles, de vez em quando, contratam aí serviços, até aqui do Brasil, inclusive, que mandam uma garota pra lá. Mano, vocês não estão ligados o que que os caras querem ver lá, tá ligado? É uma parada, mano, assim, de... nem falo aqui, tá ligado? Não é tipo uma parada normal, se é que vocês me entendem. O bagulho envolve umas paradas, mano, que vocês não fazem ideia, mano. Depois dá uma pesquisada aí no Google, dá uma pesquisada aí dessas paradas de... Ah, modelo foi pra Dubai, não sei o que, não deu certo. Você tá de brincadeira, mano, os caras imaginam umas paradas, brother, sei lá. É mais ou menos isso aí que vocês estão escrevendo aí, é, mano, é... Ó, se vocês acham que o negócio atrás da caçamba, se vocês acham que o bagulho atrás da caçamba de lixo, dentro do banheiro químico, se vocês acham que isso é down, vocês não fazem ideia, mano. Vocês não fazem ideia. Então, assim, eu, eu acho muito mais interessante a mulher fazer o próprio dinheiro dela, tá ligado? E conseguir colher os frutos do trabalho dela e não ter que se sujeitar a esse tipo de coisa aí que tá de brincadeira, né? E depois, o dano emocional, o dano psicológico. Emotional damage! Não tem fotinha no Instagram que pague o dano emocional, mano, tá de brincadeira. E agora, avisa importante, meu amigo, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima!